O que foi gravado sem querer por 10 segundos Ainda ecoa na cabeça de quem mora na rua São Cristóvão em Vale Encantado, Vila Velha Esse flagrante foi feito ontem, por volta de uma hora da tarde No canto é possível ver um homem de camisa vermelha com uma arma longa E o som dos tiros Ao fundo, uma voz de criança Eram quatro no total que estavam na casa que teria sido o alvo dos tiros Eram netos e sobrinhos destas senhoras Crianças de 8, 10, 11 e 12 anos de idade que estavam sozinhos em casa O de 10 anos por pouco não foi atingido Foram tantos tiros que ainda hoje, 10 horas após o fato Encontramos restos de munição E em muitas casas e paredes, rastro da violência De acordo com os moradores que não querem se identificar Nem dar entrevista de jeito nenhum A confusão toda que está acontecendo aqui em Vale Encantado É porque há uma gangue que está querendo dominar a rua E principalmente fazer algumas casas de boca de fumo Seria o caso desta aqui que como vocês viram Foi atingida com muitos tiros Principalmente arma de grosso calibre Como a espingarda calibre 12 Os moradores também disseram que os tiroteios Vêm se intensificando aqui em Vale Encantado Há cerca de dois meses Neste período, três pessoas já foram baleadas aqui A rua São Cristóvão está sob ameaça e ataque constante Quem mora de aluguel está se mudando Quem tem casa própria fica à mercê de pessoas assim Que munidas de armamento Transformam uma comunidade em terra de ninguém O que é massa por que está acontecendo? O que é outro éafo? Querido, vamos ter lett länger Em Essetse o afinidade da força Eu vou� covers Os diamante Contra essa기가 Óvatore Que doença Tal